A chulha do cabraia, quando eu comei com o longe que pega as tuas mãos, e dia pode voar Porque o Deus chama do contigo meu filho, que tira na caverna, a de vergonha no meio da multidão No meio da multidão, no meio da multidão, a de uma chulha Glória a Deus! Quando eu me dizer, você vai passar com a mão assim da igreja Vai passar com a mão assim, faz o sol, faz o meu lance e resolve Provera em zero passa, as mãos nos seguiram, as mãos nos seguiram Amém! Aleluia! Aleluia! Eu tô sentindo a vizinha, eu tô sentindo a pesteza bem, eu tô sentindo a minha mãe Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu creio. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus, Tu és poderoso, Senhor. Oh, glória. É, Jesus. Aleluia. Oh, oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Ah, seu creio, Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, Pai. Tu és poderoso. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo, você vai na caverna, meu irmão. Você vai na repressão. Tinha um jovem que estava vindo aqui na igreja. E ele veio para o clube e aceitou Jesus para o seu filho. Ele ficou quase um mês de meio, trancado sozinho no quarto. Meu Deus. Não queria mais viver. Barba grande, cabelo grande. Mas perguntamos para a pessoa, você não é que eu ouro. Isso é um novo balde, o nome de Jesus. Mas não. O cadeado trancava por fora. E ele disse, eu sou sábado aqui morto. Meu Deus. Ele disse, passou o fim dos piores dias. Eu queria me matar. Eu queria matar as pessoas que estavam no meu redor me fazendo mal. Mas apareceu alguém e disse, eu não vou dar uma palavra. Você não vai morrer, meu irmão. A depressão vai te matar. Aleluia. A sua casa não vai ter um fim. Diga a gente. Quando a pastora do mar encontrou ele na rua e falou, você vai para a igreja de novo. Não, pastora, você não. Sim. Quarta-feira, Deus libertou ele aqui. Aleluia. Quarta-feira, Deus libertou ele aqui. Glória a Deus. Demônio que eu cortei aqui na quarta-feira, não foi. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ei. Quando você morre espiritual, o Espírito Santo sente saudade de você. Quando você deixe de vir para a casa do Senhor, o Espírito Santo sente saudade de você. Aleluia, Deus. Quando você deixe de fazer alguma coisa para Jesus, o Espírito Santo sente saudade de você. Ele tem 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 saudade de você. Não vai sair como um crente cheiro Dá o som de Deus Não vai sair mais como um defunto Mas vai sair cheiro Deus não quer obreiros de fundo Deus quer obreiros virtos Deus não quer uma igreja Deus quer uma igreja viva Glória a Deus Estou cansado de ver o pastor Apenas nos outros Estou cansado de ver o pastor Soltar a palavra no altar E quem eu ver soltando a palavra Para atingir alguém aqui Nunca vai ter uma oportunidade Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você quer assistir uma luta de luta livre Põe para lá do M.A. e vai assistir aqui não Aqui para o Maús A si mesmo Jesus Aleluia Jesus ele chora quando vê uma igreja carente Jesus ele tem saudade de seu nome Eu quero pregar o pastor Eu quero pregar o pastor Pregue nas suas atitudes Pregue na rua É Jesus É Jesus Que a minha irmã é um pastor Me testando seis meses Se ele dava a única oportunidade Se eu pregar eu sou na porta Aleluia E Deus falou para mim meu filho É eu que estou te provando Oh glória a Deus Eu pregava no interior de São Paulo Parado a chuva Assis Eu já via Olhinho Sabe sal Calma e pau Quando chegava na igreja Ele eu pregava Nem para orar E dar oportunidade E Deus falou assim para mim Eu estou te desejando Aleluia Eu pregava lá para o meu pastor Pastor posso ir Ele falava não Tá bom pastor Aleluia Jesus não quer O grupo das irmãs Oras Aleluia Ele quer um grupo de maras bom Que é vivo Aleluia Ei Lembra que a porta que Deus te deu É tu Lembra que o emprego que Deus te deu É teu Lembra que você pedia Eu estava cumprindo esse dia Pessoas que saíram da igreja Depois que recebem uma grande vitória Da mais de 15, 20 pessoas Recebe a bênção E vai embora É Recebe a bênção E vai embora Ei Recebeu a bênção Continua Porque vai ter mais bênção A sua vida Aleluia Se Lázaro fosse curado E deixasse Jesus Lázaro não ia experimentar nada É Mas quando Lázaro Colou Jesus Jesus falou Lázaro Fica do meu lado Talvez Lázaro Perguntou Por que? Porque quem te viu morto Vai ver você pregando Eita Jesus Glória a Deus Aleluia Jesus está dizendo Não saia do lugar que ele tinha lá Porque quem te viu na prova Vai dizer Eita Aleluia Glória a Deus Mas tem o Deus aqui pra te levantar É Glória a Deus Tem o Deus Pra te levantar Dessa sua Dessa sua Dessa sua morte Olha Que palavra Jesus Faça pastor Faça Aleluia Vai não Pastor Os irmãos São prêmios Mais uma Fim aqui Os irmãos São prêmios Aleluia Fica aí Só na direção Pode ficar aí Pode ficar aí Fica na direção Pode ficar aí Pode ficar aí Pode ficar aí Pode ficar aí Aleluia Senhor Só Aqui sim Ele vai pra frente Mas se quiser pode ficar aqui Deus colocou a Bíblia Para a gente Soja Aleluia Deus colocou aqui Para a gente Venha a nós Jesus está dizendo Para você Não deixe ninguém matar O sonho de ser um grande homem de Deus Não deixe ninguém matar O sonho de ser um grande homem de Deus Alguém até disse que isso vai ser impossível Mas o desejo de Deus pra cima É de ser um grande homem de Deus E Deus fala assim Que na tua celosa Na tua vida É o Espírito Santo O inimigo vai tentar te tirar Da aleluia Da direção de Deus Mas Deus está dizendo Eu entre na caverna Meu filho Quando eu já te tirei De lá Eu já te tirei da caverna Pra fazer a minha obra Eu já te tirei da caverna Eu já te tirei do Brasil Glória a Deus 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 Pode ficar aqui para poder E não ousá-lo Deus te trouxe aqui nessa noite E Deus te trouxe aqui Para a gente Sobregar no churro dos filhos Porque não é mais tempo que capela Não é mais tempo que ficar chorando Depois do suco Não é mais tempo que ficar angustiado Depois do rejeito Deus te trouxe aqui para Você fazer a obra e ganhar As almas para Cristo Deus te trouxe aqui para a gente fazer isso E Deus está dizendo Vamos fazer a diferença nessa terra Vamos fazer a diferença Não vamos para a cabeça Porque lá não é tudo bem Vem aqui um abraço Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Agradeço a Deus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Pastor Silvio É o tempo de Deus na sua vida O tempo que tu passa que a moça O tempo das palavras Que te marcaram Ficou na sepultura e você saiu sem elas O tempo das atletas Que te agarraram Ficou na sepultura E você saiu livre Deus está dizendo pra você É o tempo dos projetos Que sempre teve que errar Dentro do teu coração É o tempo dos sonhos Que estavam mortos Sair pra fora e ressuscitar Meu filho É o tempo que eu te livrei Pra você fazer a obra E fazer a obra que eu te pedi Não foi eu que prometi pra ti Lavar a sua E me cantar Lavar a sua Muitos até vão te agarrar Porque eu estou ali naquele lugar Tão pequeno, tão humilde Mas foi eu que te trouxe aqui Pra fazer a diferença nesse rádio também Foi eu que te trouxe pra fazer a minha obra também No lugar que você sempre pediu Meu filho Eu abatava a sua E me cantaraia E aqui, pastorzinho E aí E aí E aí E aí Aleluia Antônio Jesus chorou, diga assim Jesus chorou Jesus chorou A sua mãe chora Dona, olha aqui pra mim Certo Queria tomar o teu chamado de Deus Deus manda lhe dizer assim Não era nem pra você estar vivo Se eu te livrei Por que a gente está na caverna? Eu vou sentar de nossa terra Mas eu tive que dizer o ponto Filho, não é tempo mais Pra ficar dentro da caverna Eu quero dizer pra você Antônio Isso é um camarada que eu amo de paixão Eu quero perder você por nada Mas Deus manda lhe dizer Você tem valor Ele te livrou tantas vezes E te respondeu tantas vezes Que até o teu filho está com você hoje Quando muitos não acreditam no teu milagre Ele está vivo E nós vamos vencer junto a essas formas Em nome de Jesus Manoel É forte Jesus chorou Tu também chorou Eu já quero trazer uma graça aqui pra você Dá um sucesso aí dizendo que outros choram Isso é mentira Gepasco Deus te chamou E ele quer tirar as pedras Que tem de paralisado Meu filho Você tem pedido pra ele particular Deus tira as pedras Mas essas pedras É até o próprio Deus que coloca Pra você vencer elas Eu quero dizer pra você Não é tempo de ficar na caverna É tempo de ganhar almas E fazer a obra dele Porque ele te chamou E você até disse pra Deus Deus Nem estudeu treino, Senhor Deus Nem estudeu treino, Senhor Emanuel Sem alguém saber mais Mas Deus está dizendo Como fui com o Moisés Como fui com o Moisés, meu filho Assim serei contigo também Alabaçura Como fui com Jeremias Assim serei contigo também, meu filho Aleluia 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 Os homens vão ficar aqui Os homens vão ficar aqui Os homens vão ficar aqui Sabe o que Jesus falou comigo? Sabe o que Jesus falou comigo? Adeus homens da igreja Dá uma glória a Deus 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 Deus Glória a Deus Porque se você tem um homem ruim em casa É porque todo homem é criado por uma mulher Tá? Então não critico o seu filho Não critico o seu marido Porque foi uma mulher que deu educação pra ele Tudo começa pela mulher Tem gente aqui, principalmente homens Que precisa de um abraço Aleluia Deus quer que você saia aí do seu lugar Homem Homem Vem aqui, pastora, pra você aqui Homem E mulher, abraça a pastora também Vem aqui também, Joana Vem aqui, Joana Vem aqui, Joana Mulher, abraça as duas varoas Homem É só um abraço É só um abraço Cadê o primeiro homem? Vai vir, dá um abraço e bora Só um abraço Não deve E quem você quiser Uma pessoa só aqui Só um abraço É só um abraço Para eu só sind Inscreves? A perseverança do amor é tão muito doente É só um abraço 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 É só um Vai dar um abraço pro vovô, vai dar um abraço pro vovô. Nos falem se o mundo ainda não voltou, já é constante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o mundo pude ouvir, se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te alegrar, se o mundo já lhe fizer, vai orar. Ele está aqui pra te alegrar, se o mundo já lhe fizer, vai orar. Eu vou ser, se a raridade não está aqui, e você é o seu que sabe fazer, Jesus é o sério de Deus. Vamos lá. 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 Você é a espelha, que reflete a imagem do Senhor O sol e o seu mundo ainda não vai for O sol e o seu mundo ainda não vai for O sol e o seu mundo ainda não vai for O sol e o seu mundo ainda não vai for O sol e o seu mundo ainda não vai for O sol e o seu mundo ainda não vai for O sol e o seu mundo ainda não vai for Eu quero voltar ao primeiro amor 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 Eu quero voltar ao primeiro amor